Onde é que está a coerência quando se defende um alinhamento com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, enquanto valorizador de conhecimentos, de atitudes, de valores, de capacidades sociais e emocionais, de capacidades metacognitivas, e em seguida se publicam rankings que alimentam assimetrias, que não contemplam mais do que os resultados de um acumular de saberes demonstrados em quantidade num momento único, desvalorizando médias internas que porventura e persistentemente e coerentemente consideram realmente aquilo que deveriam considerar, a qualidade das aprendizagens, a avaliação formativa, a avaliação funcional, as capacidades, competências, atitudes e valores dos alunos. E onde é que está a coerência quando o trabalho no ensino pré-escolar, básico e secundário morre em mecanismos de acesso ao ensino superior exclusivamente dependentes dos resultados nos exames nacionais, apesar da existência de avaliações internas longitudinais absolutamente meritórias? Onde é que está a coerência se a avaliação externa das escolas não contemplar o tempo suficiente para uma discussão participada de construção de um modelo de avaliação que inclua metodologias de observação de aulas, de construção de equipas avaliadoras, de critérios de sucesso, de indicadores claros da avaliação, do conhecimento das especificidades das escolas em termos da sua população, contextos, dimensão e características? Onde é que está esta coerência se o trabalho a este nível ainda não começou? Tem que terminar, senhora. Queria só mais uma, aqui, duas questões importantes. É também importante que se reflita na desigualdade do acesso das escolas aos recursos humanos qualificados e especializados de não-docentes, bem como a materiais para a implementação destas medidas de suporte à organizagem inclusa. Vamos lá.